Olá! Você é parte de algum processo judicial ou está vivenciando algum conflito e deseja resolvê-lo por meio do diálogo? Então, conheça a Justiça Restaurativa. A Justiça Restaurativa é uma abordagem centrada no diálogo humano e na reconstrução de laços rompidos por conta dos conflitos. Ao contrário do modelo tradicional, a Justiça Restaurativa busca reparar danos, reconectar relações, promovendo a autorresponsabilização de forma respeitosa e empática. Como ela funciona? Se você tem um processo judicial, esse processo poderá ser enviado para o NUPEJURY, se for de alguma comarca do estado do Amapá. Ou pode ser enviado para o sejúri, se for da comarca de Santana ou de Macapá. E lá, os facilitadores irão realizar atendimentos individualizados com todas as partes envolvidas. Caso todos aceitem, será marcado um encontro que chamamos de Círculo Restaurativo. Nele, as partes envolvidas conversarão para juntas pensarem na melhor solução para aquele conflito. Isso poderá resultar em um acordo, que será juntado ao processo e enviado à vara ou juizado de origem, para serem homologados pelo magistrado e assim ter o conflito solucionado de forma consensual. Mas se você é alguma instituição de ensino ou órgão público, basta enviar um e-mail para o NUPEJURY e nós lhe atenderemos. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco pelo WhatsApp e e-mail.